E aí meu amigo, minha amiga da Femina, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês a nossa página da Femina Compras Online. Por quê? Comprar pela internet ficou uma coisa prática e ao mesmo tempo mais complicada. Por causa de muitos golpes, aí acaba que a compra pela internet de coisas desconhecidas começa a ficar meio complicado. Mas a minha página basicamente eu divulgo para os amigos. Uma parte das vendas que eu faço online são para os conhecidos, para os amigos, amigos dos amigos, pessoas assim. Uma pessoa ou outra desconhecida que mais fica sempre aquela pessoa, será que ele vai me entregar a obra, né? Se eu vou pagar o Pix, será que ele vai? Então essa, não é só comigo, acho que isso acontece na rede como um todo. Então eu vou mostrar para vocês, Natal bem-vindo, vocês podem querer dar um presente para os amigos de vocês. Aqui é a nossa página na internet, está vendo? Aqui, Femina Online, está aqui, forma de pagamento. Aqui tem um vídeo que fala um pouco como é que funciona a parte das compras, né? Como é que a coisa acontece, olha lá, basicamente, olha, tá vendo? E aqui você tem os desenhos, está vendo? Aqui, olha. Os desenhos abaixo são comercializados por R$40,00 mais despesas de correios. Comodoro em laca preta, 20x30, eu estou construindo aqui todos os desenhos que a Femina tem, está vendo? É isso aí, olha só. Cada desenho tem um número, aqui, olha. A pessoa vai simplesmente escolher um número. Ih, gostei desse aqui, que número é? Ah, 30. Ah, Lisão, quero o desenho número 30. Olha, toma lá o Pix, seja lá o que for. Ou então quando chegar o desenho, faz o Pix. Com os amigos não tem problema. E aqui estão todos os desenhos. Ainda tem uns que eu estou aumentando um pouco, vai chegar uma hora que eles vão ficar menorzinhos. Então, esses desenhos todos aqui da primeira parte, são desenhos que eu faço e jogo no computador e pinto no computador. Tá? Se chama Computer Art. Isso aí foi uma técnica que eu aprendi ao longo do tempo, trabalhando com informática. Então, todos esses desenhos que estão aparecendo aí, agora já estão menorzinhos, ainda estou ajeitando. São desenhos gerados no computador, tá? Depois desse tipo de desenho, olha aí. Você vai ter a outra parte dos desenhos. São os desenhos de arte no voo. Pitados no vidro, né? Espelhado. Tem banda de rock, tem tudo aqui dentro. Olha quanta coisa, ó. É impossível você não achar um desenho que seu amigo goste, né? Algo, ó. Aqui, Miguel Pereira, tá vendo? Coleção de Miguel Pereira. Tá tudo aqui dentro. E aí você, depois desse coisa, você tem o outro trabalho. Trabalhos em vidro. Aqui são desenhos grandes. Já é um pouco mais caro, tá? E aqui são os desenhos em arte no voo. Igual os grandes, só que menores. Então, todos eles aqui. Eu não tenho feito muito mais desenhos nesse ponto. Camisetas. Por quê? Porque vocês sabem, eu tô com um probleminha de vista, né? Tô esperando aí minha alteração de catarata. Então, desenhando o vidro, eu tô fazendo quadros grandes. Porque aí é mais tranquilo. Os quadros menores, a minha vista tá um pouco debilitada. Mas o importante é isso, galera. Se tem mais uma opção, né? Em vez de ficar dando perfuminho, lencinho, no fim do ano, como todo mundo faz, vai dar um quadro, né? É uma coisa diferenciada. Tenho certeza que seu amigo vai gostar, sua amiga, né? Seus filhos, amigo dos seus filhos. Então, fica à vontade. Tá bom, turma? Ó, http2.feminaonlinerj.blogspot.com Vou mandar o link pra vocês ficarem à par. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus, pessoal.